Hoje 31 de junho, estou fazendo um vídeo novamente para mostrar como é que está a minha horta aqui na faculdade Horta na varanda, horta na varanda de minha casa, mas essa aqui é do trabalho Recentemente eu postei um vídeo, acredito que um mês atrás, e vocês viram aí o desenvolvimento da horta Já está uma mudança, não tinha tomate, já estão os tomatezinhos crescendo, as alfaces, as alfaces, as couves bem desenvolvidas Vocês podem ver o coletivo que eu já tirei, cortei na grossa Aqui eu estou com novas sementes para plantar, futuramente vou estar mostrando essas sementes para vocês São várias sementes, estou com 6 pacotinhos de sementes variáveis aqui Quando plantar e começar a sair eu mostro para vocês como é que estão novamente Acompanhe, quem gostou deu seu link Se vocês querem vocês podem também, qualquer espaço você pode fazer isso As alfaces são as alfaces recicladas aqui do pessoal da limpeza Que eu uso o material e depois eu limpo, lavo direitinho e faço E aí você vai ver novos vídeos, envolvimento, colhimento, couve, tomate, comitão, salsa, cebolinha, alfaces Muito obrigado Obrigado